Em março, ele tem uma decisão importantíssima para tomar. E eu quero trazer esse tema aqui para você, porque tem um grande artigo publicado por um grande amigo nosso, grande parceiro, Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, e ele fala sobre a composição do STF. Lula precisa escolher certo para evitar surpresas ruins. O ministro Lewandowski deve se aposentar no mês de março mesmo. Então está aí na bica, a primeira indicação para o Supremo. Como é que você está vendo toda essa disputa, Joaquim? Eu acho que essa é a disputa que fica. Ou essa é a decisão que o Lula vai tomar, que é aquela decisão que fica. Isto é, acaba o governo Lula, isso fica. Veja que algumas escolhas, o Lewandowski é muito bom, foi uma escolha do Lula. Mas você teve, por exemplo, o Alexandre de Moraes, que é uma escolha do Michel Temer. Você tem o Gilmar Mendes, que é uma escolha do Fernando Henrique. Então são decisões, essa decisão, eles queriam que o Gilmar fosse assim? Não sei. Mas nomearam pessoas com coragem. E um juiz precisa, em primeiro lugar, ter coragem. E não ser alguém que jogue só para holofotes. Então, o que nós vimos foi isso. Infelizmente, isso eu tenho que falar, para não que haja erro, repita-se o erro. As escolhas do Lula, na sua maioria e da Dilma, foram muito ruins, no primeiro e no segundo mandato. Porque, sobretudo, não eram pessoas que não tinham conhecimento jurídico. Tinham. O problema deles é que eram fracos. Um juiz não pode ser fraco. Um juiz tem que ser chamado contra-majoritário. O Estado não está com a maioria, inclusive para defender o Estado Democrático de Direito. Se houvesse outra composição do Supremo, não se acha que teria golpe contra a Dilma, eles teriam barrado. Por que teriam barrado? Porque ele não tinha crime de responsabilidade. Portanto, era golpe. Era só dizer qual é o crime de responsabilidade. Isso não justifica. Porque tem a lei, aquela ali de 1950, que é do impeachment, que fala ali das hipóteses e tem que ser crime de responsabilidade. É algo muito grave. Mas eu estou dizendo, o Supremo, deixa eu passar. Portanto, está certo, eu, o general, sei que ele tem essa preocupação. Esse ano o Lula vai ter que é decisão que não é de governo. É decisão de Estado. Em prol do país, seja lá qual for o próximo presidente, tem que ser um juiz que não basta ter conhecimento jurídico. Corajoso. Corajoso para enfrentar a mídia, para enfrentar a suposta opinião pública. Porque é suposta, né? Essa suposta opinião pública. E vai ter que ter, ó, decisão, não. Essa é uma decisão importante. E em agosto tem a decisão importantíssima, que é o chefe do Ministério Público. E o Lula vai ter que levar em consideração nada de eleita triplice, nada de corporativismo, atender a corporativa. Tanto agora, para o STF, quanto para o chefe do Ministério Público, é uma decisão muito importante. E o Lula tem essa experiência acumulada de ter nomeado pessoas que, embora com conhecimento jurídico, não demonstraram uma independência no sentido que a coragem proporciona. Deixa eu trazer aqui uma frase do próprio Eugênio Aragão para tentar responder essa pergunta aqui da Luciana Barros. Ele fala assim, a escolha republicana, sim, de alguém jovem, respeitoso, estudioso e previsível é o melhor remédio contra dores de cabeça no futuro. E está dizendo que o Lula não pode escolher errado. Quem que você acha que hoje é o favorito, Joaquim? Falando dos nomes que estão colocados. Eu vou colocar os nomes. O Cristiano Zanin, o Manuel Carlos, o Pedro Serrano, o Lênin Streck, e fala-se também da Carol Proner. Mas são esses cinco nomes que são os mais mencionados. Também tem o Luiz Felipe Salomão, que é um ministro do STJ, que tem sido mencionado. Dito isso, quer dizer, quem que você vê hoje como favorito para essa vaga no Supremo? Dentro do perfil que eu coloquei, a questão da coragem, eu acho que o primeiro colocado é o Zanin. Dentro desse perfil que eu coloquei, da coragem. Conhecimento jurídico, ele tem. Agora, pode ter algum desgaste, aflito político, pelo fato de ter sido advogado do Lula. Agora, seria, na minha opinião, uma boa escolha. Desses nomes que você coloca, é duro eu falar porque eu conheço muitos deles, então já soa como se eu estivesse trabalhando, apoiando no sentido de que eu quero alguém. Eu não quero ninguém. Estou falando que, quer dizer, não é que eu não quero ninguém, eu não tenho compromisso pessoal com ninguém. Mas dentro desse perfil que você colocou, desses nomes, o Zanin, pelo aspecto da coragem, agora, pelo aspecto da compreensão do Estado, pela compreensão, de uma compreensão do mundo, global, e que tem conhecimento também técnico, e tem coragem, é o Pedro Serrano. Entendeu? Todos esses que eu conheci. Então, o que eu diria para você, quem que é o Manuel Carlos, que eu não sei quem é o Manuel Carlos. O Manuel Carlos foi um juiz assistente do ministro Lewandowski, que seria uma indicação do próprio Lewandowski, que hoje ele é o diretor jurídico da CSN. É uma grande figura, um cara muito legal e tal. E todos os candidatos são muito bons. Mas, olhando aqui, também é um palpite, não é informação, tá? Mas, olhando o que diz aqui o Eugênio Aragão, que o presidente Lula vai buscar alguém estudioso, previsível e jovem também, eu também diria que hoje o favorito é o Cristiano Zanin. É quem aparece em primeiro lugar, especialmente, não só pelo talento, mas também pela... Ele é muito jovem. Eu acho que o Cristiano Zanin tem 46, 47 anos. Não sei a idade dos outros, o Manuel Carlos também é bastante jovem. Mas, por exemplo, o Luiz Felipe Salomão já é uma pessoa mais velha. A Carol, que algumas pessoas lembram, eu acho improvável, porque, enfim, quer dizer, ela está em um outro projeto de vida, está no BNDES, está no Rio de Janeiro, está, enfim, com o Chico Buarque, e o cargo de ministro do Supremo demanda muito. O Pedro Serrano é um cara fantástico, amigo nosso, como você fala, é um cara brilhante, isso aí é inegável. Mas, eu acho que talvez fossem os dois favoritos mesmo, o Cristiano e o Pedro. O Lênis Treck, talvez, correndo um pouco por fora, tem apoios importantes, é uma pessoa, assim, quer dizer, muito firme do ponto de vista ideológico, isso também é inegável. Mas eu estou com você, eu acho que é por aí, não sei se você concorda. É isso, eu entendo que seja ter esses, que são colocados, e eu acho que o Lula tem que ter, nesse momento, firmeza, não sei se ele tem firmeza, mas, claro, que se gerar atrito, tem que enfrentar esses atritos. O que eu digo para você, quando eu falo do Alexandre Moraes, acho que tem uma pessoa que me criticou aqui, me ofendeu, inclusive. Me ofendeu, eu não vou nem comentar o nome da pessoa, mas me ofende, me chama de purguês, etc. É uma ofensa. Uma pessoa assim, é desqualificada. Mas, seja lá como for, eu não entro nesse debate. Mas, quando eu falo do Alexandre Moraes, eu digo que tem o aspecto da coragem, e isso foi importante. Então, nesse momento, eu falo, é preciso duas coisas. Primeiro, firmeza, firmeza de quem vai nomear, porque atrito vai gerar sempre, que é o caso do Lula. E porque, às vezes, você nomeia alguém achando que ele será um excelente ministro, Joaquim Barbosa. E depois se revela o quê? Refém da mídia. Então, você precisa ter alguém, ainda que você não concorde, mas o primeiro aspecto, hoje, no Brasil de hoje, é a coragem do enfrentamento, é enfrentar uma extrema direita que está violando a Constituição, porque o primeiro compromisso é defender a Constituição. Então, precisa ter firmeza na nomeação, porque atrito sempre vai gerar. Então, nesse caso, seria o próprio Zanin. Seria o próprio Zanin. Por que, quando eu falo? Claro que gerou atrito quando se indicou o Alexandre de Moraes, naquela ocasião. Quando o Gilmar Mendes foi nomeado, gerou um atrito gigantesco, entendeu? Naquela ocasião. Então, o Lewandowski, pela escolha acertada do Lula, quando foi nomeado, também gerou uma discussão. Se não me engano, até o próprio Reinaldo Azevedo fazia artigo contra ele, porque falava que era advogado do Lula, que era de São Bernardo, que era indicação da Marisa Letícia, etc. No entanto, bancou e ele mostra um juiz comprometido com a Constituição, o que é absolutamente necessário. Então, eu falo para você, nesse sentido, o Zanin está à frente do próprio Serrano. Nesse sentido, ele está. Agora, você tem que levar em consideração também o outro aspecto, que é o aspecto, vamos dizer assim, isso vai ficar no tempo. A nomeação do ministro, de um ministro supremo, não é daquele governo. Exatamente. Se ele tiver coragem, se ele tiver compromisso com a democracia, com o Estado Democrático e Direito, ele vai ser bom em qualquer governo. Em qualquer governo. E é isso que tem que se levar em consideração. Não é uma decisão política no sentido imediato, vou agradar A, B, C, D. Não. É uma decisão que vai ficar no tempo. É importante. As pessoas estão dizendo que eu fui machista aqui no comentário da Carol. Não, a Carol é minha amiga. Eu falo com ela. A Carol não é candidata porque ela mesma fala que está curtindo o casamento, que quer curtir este casamento. Ela não quer morar em Brasília. Ela não se candidatou a nenhum cargo em Brasília em função da opção que ela faz também pela vida familiar. Eu não vejo absolutamente nada de machismo e acho que esse tipo de patrulha também às vezes é... Oh, você foi machista. Como assim?